Agora ta massa Agora ta massa Agora ta burrito Agora a gente vai pra furral A gente vai furral Ta massa demais Olha lá a pedra a pedra da gente precisava pra pescar Agora ta massa livre que eu vou chegar com o anzol ali Só ta cancha Cheio de mago Ficou bem ferido depois da chuva Ficaba mumbé Ficaba chamando de mumbé Isso aqui não é nem Como é o nome? O povo voltado brasil selvagem No caso da gente é paraíba selvagem Agora vai pegar um ângulo Ó Tamo fazendo a gravação né É Se aventurando meio de em ponto praticamente Negócio para doido Negócio para os aventureiros Os aventureiros da quarentena Fugindo Fugindo da quarentena Ah Molesto Ah Subiu a pedra Aquela pedra que tem Aquela rochona que tem ali Aham Agora ali ficou uma ilha massa Mas só por onde vai ali Mas só por onde vai ali Viu Vitor? Nadando Só por onde vai ali O cabal vai por lá ó Vai para aquele lado ali Nada está mesmo no meio ainda Está focado demais Está focado demais Depois da chuva Não Esse lado ali É o canto mais Mais escuro que está Porque não tem Foi no tempo que a gente Veio da outra vez Estava tudo pelado ali Sim Eita lugarzinho bom Ó Olha que eu tenho uma casa aqui 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 Olha que eu tenho uma parede aqui Está massa demais Ó Ih Isso aqui é vlido O que? É aqui que eu vou tomar banho Para nem saber Água bem geladinha Água bem geladinha O que? Ó Uma azão d'água Oxi Maria O que? Ó Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.